Os problemas são maiores quando tentamos fugir, enfrentar Pois na vida há dois caminhos, mas só um te faz sentir, presente Emanha a luz e a vida lhe trará, apague a luz e nada enxergará Deus, Jabuda, Krishna, Oxalá, cosmos, espaço, força criadora Vida que brota em qualquer lugar, fonte divina que nos eleva Somos todos filhos de uma só força Força pra poder cantar, luz na caminhada, só o amor pode curar Eleva, eleva Força pra poder cantar, luz na caminhada, só o amor pode curar Eleva, eleva Os problemas são maiores quando tentamos fugir, enfrentar Pois na vida há dois caminhos, mas só um te faz sentir, presente Emanha a luz e a vida lhe trará, apague a luz e nada enxergará Deus, Jabuda, Krishna, Oxalá, cosmos, espaço, força criadora Vida que brota em qualquer lugar, fonte divina que nos eleva Somos todos filhos de uma só força Força pra poder cantar, luz na caminhada, só o amor pode curar Eleva, eleva Eleva, eleva Força pra poder cantar, luz na caminhada, só o amor pode curar Eleva, eleva Força pra poder cantar, luz na caminhada, só o amor pode curar E veja quantas barreiras quebrou Tudo, tudo, tudo que você enfrentou Momentos de sonho estão por fim A dativa da vida é o aquário aqui Força pra proteger essa luz na caminhada Sou a roupa de curar Elevo a, elevo a Força pra proteger essa luz na caminhada Sou a roupa de curar Elevo a, elevo a